E agora vamos falar da sinalização nos lagos da Orla da Atalaia. Um afogamento ocorrido na semana passada chamou a atenção de quem não havia no local avisos de que o banho nos lagos é proibido. Uma semana após a morte do artesão, oito placas de sinalização foram instaladas pelo DER. Que bom, né? Pra evitar acidente.